Canal Trembusólogos. Sejam todos muito bem-vindos, desde já peço que deixem o like, ative o sininho para receber as notificações e que se inscrevam no canal, acesse também nosso canal e outras plataformas. Então bora lá, vamos a matéria que foi publicada em primeira mão no Diário dos Transportes. A Justiça determina que o URBIS liberte para Nova Itapenirim, Suzantur todos os guichês que eram usados pela Itapenirim, Caixara na rodoviária de Curitiba, Paraná. Atualmente, a empresa do ABC Paulista ocupa um de quatro guichês, que estavam em utilização antes de as empresas que faliram, pararem com as linhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a URBIS, Urbanização de Curitiba S.A., que administra a rodoferroviária da capital Paraná em si, entregue a viação Nova Itapenirim, Suzantur, exatamente os mesmos guichês, que estavam sendo usados pelas empresas viação Itapenirim e viação Caixara, do grupo Itapenirim, que tiveram a falência decretada em 21 de setembro de 2022. Atualmente, a empresa do ABC Paulista ocupa um, de quatro guichês, que estavam em utilização antes de as empresas que faliram, pararem com as linhas. A URBIS recorreu em primeira instância e obteve decisão para que forneça, a mesma quantidade de guichês, mas não necessariamente os mesmos. A Suzantur, transportadora turística Suzano Limitada, recorreu e alegou que a devolução dos guichês ocorreu sem autorização da Justiça por parte da Transconsult, antiga gestora da recuperação judicial. Além disso, de acordo com a Suzantur, a decisão da falência e do arrendamento, determinou que fossem, por todo o país, exatamente as mesmas estruturas, o que inclui os guichês. Também alegou o risco econômico com a mudança dos guichês. Na nova decisão, a Justiça acatou a argumentação da companhia do ABC. Parabéns a Itapenirim, Suzantur por mais essa batalha vencida. Obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima viagem.